E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Magic Duels. Bom, eu sei que e concordo com vocês que acabou que eu dei um pulo que não devia ter dado na história. A gente tá com algumas mecânicas um pouco mais complicadas de veículo, de revolta e tudo mais. Mas eu vou manter a história de revolta do Éther e depois por mais que saia a coleção do Egito, a Monkhet lá, a Monknet, a gente pega e não vai jogar ela, tá? Eu vou jogar de Orensus pra frente, a gente vai ali em Zendikara e tudo mais. Eu prometo que eu vou respeitar a Orden, mas agora parar no meio de revolta do Éther parece que só haria uma decisão pior ainda. Então vamos continuar o modo história de onde a gente parou aqui em revolta do Éther, que é no desafio da Chandra, se não me engano. Vamos aqui nela e eu espero que vocês compreendam aí, tá? Deixa o like aí logo no começo do vídeo e vamos aprender que as lutas estão ficando cada vez mais difíceis aqui. De fora do núcleo do Éther, eles ouvem a voz provocadora do inspetor-chefe do consulado, o Baral. Ele desafia Chandra pra um combate na esperança que seu temperamento impossível a faça sair e dessa forma dividir as forças renegadas. Bom, então tá lá, tem uma líder dos renegados e tal, agora rolou um... Tipo, like, tipinho, have no fly aí, que trocou os bichos e a gente vai jogar com o Baral, aparentemente, né? Que beleza! Bom, eu tenho aqui as manas duplas, uma entra virada, a outra não... Cara, essa mão tá boa pra ir? Na minha cabeça não. Mas vamos jogar com essa mão mesmo, cara, vamos arriscar. Se bem que o meu primeiro Mulligan é gratuito. Vamos dar o primeiro Mulligan gratuito. Melhorou já, parece. Bom, parece que melhorou. Vai, essa daqui é a que entra virada, a menos que você controle dois ou mais terrenos base, tá? A gente começa com ela, então não tem problema. Mantenha, irmão. Agora a gente vai. O oponente que começa, a Chandra aqui tá começando. Vamos lá, ela fez uma mana, passou. Nada de raio, nada de tão avassalador assim. Vamos fazer aqui o Riacho da Pradaria. Pradaria. Cara, tá aí, hein? Quero estudar depois. Tem umas palavras no Magic aí que... Cara, se você começa a jogar Magic, eu acho que todo mundo meio que dá uma enriquecida assim no vocabulário, se a pessoa estudar em umas cem palavras, bem rápido, viu? Tá, beleza. Tem voar, a planadora etérea. Quando a planadora etérea entra em campo, ela coloca dois de energia e depois, toda vez que ela atacar, você pode pagar dois de energia. Se fizer isso, ela ganha mais um, mais um, marcador. É isso ou não? Se fizer isso, cria uma ficha de artefato em color do tipo Servos 1 barra 1. Não é isso, é outra coisa. Ela coloca um Servos 1 barra 1. Tá. Ela vai entrar, já vai pôr ali e ela pode fazer um Tolkien. Ela entra e faz um Tolkien. Tá. Vamos lá, compramos mais um aqui. É o mesmo, né? Riacho da Pradaria até virado. Eu acho que é a boa ele entrar virado mais um turno. Não tem problema, gente. Começou meio lento aqui, né? A gente tem que aceitar isso, o mais rápido possível. Vamos ver se a gente compra depois esses bichinhos menores aí. Agora a gente vai pegar o Larvas Vigorosas. Tá ali debaixo desse artefato aí. Criatura Gremlin. Quando entra em campo, você ganha dois de energia e depois, sempre que ela atacar, você pode pagar e colocar o marcador em mais um, mais um nela. Ela é uma criatura 2 barra 1. Que entra, põe dois de energia e depois você pode pegar esses dois de energia e transformar ela numa criatura 3 barra 2. Eu achei boa essa carta. Não sei se ela tá jogando no Standard aí, né? O antigo T2, mas é boa a carta. A gente vai tomar um de dano agora. Ele pampou ali com os dois de energia, fez mais um token. Paz de bloqueio. A gente não tem ninguém pra bloquear o Magic Duels. Vai automaticamente fazer a gente tomar esse dano aí sem massagem. Tá, a gente compra uma nave. Vamos fazer a mana. Agora a gente pode fazer o quê, cara? A gente pode fazer a nave. Não pode atacar nem bloquear. Tá. A nave não é a boa, né, cara? Vamos fazer essa nave aqui, ó. E vamos torcer pra gente comprar um terreno no próximo turno, viu? Porque se a gente não comprar um terreno no próximo turno... Eu acho que a gente não vai tá muito bem, não. Eu acho que a gente vai tá bem mal se a gente não comprar um terreno no próximo turno. Mas vamos lá. Não é Yu-Gi-Oh não, mas vamos acreditar no coração das cartas. A gente tá tomando dano pra caramba no próximo turno. Talvez os mais sábios aí devem ter olhado pra minha mão inicial e falar... Tio Sam, era múliga. Você tinha que ter dado múliga. Ele tá ali com improvisar, cara. Poxa, um bicho 3 barra 3. Ah, ele pode pagar com... Artefato, né? Pra baixar essa carta valendo menos. Ela custa 4, mas ela pode pagar menos. Ela virou um... Um token dele. Artefato pra pagar só 3. E agora a gente vai tomar 3 de dano na face. E tamo levando. Tamo levando, tamo levando. Ok, vamos lá. Terreno ou... Nossa. Tá. Agora eu nem sei, mano. É tripular 1, né? Cara, é. Vamos fazer esse bicho. Porque esse bicho aqui acaba que pode pilotar a nave, eu acho, sabe? E aí o fato dele pilotar a nave pode ser que comece a colocar a gente em vantagem. A nave tem voar também, etc e tal. Vamos esperar. Porque ele vai me bater. Eu acho que eu posso dar o tripular da nave em resposta quando ele declarar ali. Pra me bater. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer, Stor. Olha lá. Ele fez a Chandra. Caramba. Já tô chorando aqui, velho. Eu não sei como é que funciona a mecânica do... Dos Planeswalkers ainda. Mas eu sei que com certeza isso é ruim, velho. A Chandra baixou a Chandra. E isso só pode ser bom pra ela. Vamos esperar ele bater. É isso? É isso? É isso? Bom, vamos lá. Tripular. Confirma. Bom, a gente ainda pode aqui usar o efeito dela, né? Vamos pagar um de energia pra ela receber vínculo com a vida esse turno. E ele tá batendo na gente. 3 barra 3. Ameaçar. Cara, o que é ameaçar? Uma criatura com ameaçar não pode ser bloqueada, é certo? Por duas ou mais criaturas. Bom, não adiantou nada, né? Tudo que eu fiz foi em vão. Entendi. Ok. Entendi. Se eu tivesse lido antes, eu teria cometido o erro mesmo. Mas, bom. Mais uma gafe minha aqui que vocês aprenderam comigo, né? Infelizmente, não tinha como bloquear ali. A gente ainda perdeu um de energia. Perdeu um bom rolê à toa, né? Tá. Vamos colocar essa mágica aqui nesse bicho. Fazer o quê? E agora vamos tripular a nave. Confirmar. Nesse turno a gente vai bater, porque a gente tá ofensivo. E agora eu vou pagar o negócio de novo. E aí o dano que eu causar nesse turno, eu tô ganhando de vida. Porque eu tô a 11, eu tô meio delicado. Vamos lá, ataca com a nave. Vai, partiu. Tio Santa, tá muito errado isso que você faz. É, mas quando eu ataca, eu milo o bichinho dele por conta da minha mágica. Provavelmente ele não vai bloquear com ninguém. Beleza, a gente bate 3 de dano e cura 3. A gente vai a 14. Parece ser ou menos ruim, né? Do que a sequência de jogadas que eu tava fazendo lá. Tavam bem piores. Ok. Ele faz tempo. Tem 5 manas em pé, ele vai bater com todo mundo. A gente vai tomar 4 de dano. Ele pampou ali. Agora a gente vai tomar 5. Ele fez o bichinho dele ser 3 barra 2. A gente vai a 9 de vida. Vamos lá, tio Santa. Vai comprar um terreno agora. Eu acho que seu caixão já tá fechado. Vai lá, Xandrinho. Usou o negócio em resposta. Chama as famintas. Causa 3 pontos de dano a criatura alvo. E 2 pontos de dano a cada jogador alvo. Nossa, que roubado. Ah, meu dóz esse daí, hein? Não sei se eu tive muita chance nessa. A gente comprou um terreno, tá? E ele entrou em pé, pelo menos. Feitiço. Tá. Vamos fazer a especialidade do Scram. E vamos baixar a nave. Porque esses bichinhos aqui, ó, podem pilotar a nave, velho. E agora, eu acho que a gente vai ficar no... A gente volta pro jogo com essa carta. Eu acho que a gente voltou pro jogo com essa carta. Essa nave tá com enjoo, né? Não vai ter como bloquear ali. Não, bloquear pode, poxa. Lá vem a Xandrinha querendo fazer o ult dela ali. Meu Deus do céu. Muito agro a Xandrinha, cara. Depois que faz esse negócio aí da Xandrinha, é bizarro. Tá, a gente tem 3 de vida. Se a gente não bloquear, a gente literalmente morreu. Tá, tripular. Vamos lá. Apaga aqui com o servo. E a gente tem que pagar esse custo de energia aqui, porque senão a gente morre simplesmente. Confirmar o bloqueio, que a gente vai causar 3 de dano ali. Vai ganhar 3 de dano, pra gente pelo menos poder respirar, né? Nossa, ele vai fazer alguma coisa com todos esses negócios? Arrebentador de engrenagem do Embraal. Sacrifica o artefato arrebentador de engrenagem do Embraal com as 2 pontes de dano a cada um dos seus oponentes. Tá, beleza. Nossa, ele tá com muita coisa de dano direto. Cara, eu não vou sobreviver a esse monohead loucão dele aí, não. Tá foda, a gente tá tomando dano direto. Um atrás do outro. Bom, a gente pode fazer isso daqui, que vira uma criatura e ela fica virada até o próximo turno, né? Quando ele entra. Tá, vamos fazer ela. Vamos virar esse bicho aqui. Vamos dar alvo nele. E só, né, meu cara? E só. Fase de ataque, nada também. Pular ataque, vamos esperar pra gente só defender, cara. Que agora é só na defensiva, só na defensiva. Esperar. Ver se eu consigo ficar viva. A Chandra deve ter um rolê aqui com esses 7 danos, ela não me dá muito dano. Toda vez que você conjurou a mágica com o Embraal na Chandra, cala 5 pontos de dano na criatura ou jogador alvo. Bom, é isso que ele vai fazer. Ele vai pagar 7. Não, ele pagou 1. Beleza. Quando ele paga 1, ele causa 2 pontos de dano, né? A cada oponente. Tá, ele ainda causa os 2 de dano. Agora ele vai causar o negócio. Ok. Vai cair no campo isso. Não tem como parar isso. Deu mais 2 de energia. Lá vem ele me atacar. Vamos ver se ele vai me atacar mesmo. Ele me atacou, ok. Então sim, senhor. Em resposta, tripular. Vamos pôr um servinho aqui pra tripular. Vamos pagar aqui 1 de energia. E vamos lá. Vamos do que há aqui. Acho que eu tô jogando certo, viu, galera? Porque se eu tô sobrevivendo até agora e a situação parecia tá muito ruim pro meu lado, tem cara de que eu tô jogando certo. Bom, lá vai. Mais tokens, hein? Isso é bom. Boar. Quando o Obravador entra em campo de batalha, você pode ganhar 2 pontos de vida e comprar 2 cards. Cara, excelente, we. Por que não? É isso que eu acho que eu preciso, né? Devolva até 3 artefatos ou criatura à mão dos seus donos. Ou você pode conjurar um card custo de mana convertido igual ao inferior a 4 da sua mão sem pagar seu custo de mana. Tá. Você pode conjurar um card com custo de mana convertido igual ao inferior a 4 da sua mão sem pagar seu custo de mana. Devolva até 3 artefatos ou criaturas alvos para a mão dos seus donos. Cara. Será que eu consigo usar isso e depois usar o especialista do SRAM como benefício? E quando eu usar isso, será que eu posso devolver aqui, ó? Criatura. Artefato. Humano artesão. Artefatos ou criatura. Cara, tem que... Confirmar. E eu ainda posso usar esse negócio, é isso? Ah, eu usei pra ele? Não, eu usei pra mim. Caraças, agora eu tô muito feliz, mano. Nossa, agora eu tô jogando... Caramba, muito feliz com esse tanto bichinho que eu tenho agora. Só que eu tô morrendo, né? Eu meio que sei disso, eu acho. Vamos bater com esse bichinho do voar. E acho que só, né? Posso bater na Chandra, né? Que legal que eu posso bater na Chandra. Cara, vamos pôr todo mundo pra bater na Chandra, hein? Confirma o ataque e bate na Chandra. Quando bate no Planeswalker, então a gente tira marcadores dele. Olha lá, ela foi a 4. Pelo menos ela não tá podendo dar aquele ult. Que eu acho que a gente ia se ferrar aí muito. Bom, essa foi a luta mais complexa que eu já fiz na minha vida de Magic. Nem quando eu joguei de Valakult, ali no Modern. Foi difícil assim. Bom, ele entra, dá 2 de energia, faz aquele rolê, traz a Tolkien, deixa ele fazer o rolê dele. Tá, com golpe duplo a criatura dele. Não é muito legal isso não, né, gente? Não queria falar nada não, mas... Isso não é legal não. Pessoal, a gente cumpriu uma Mana. Tá, vai ter que fazer ela, né? Faz ela, a gente ganha 2 de vida. A gente fica vivo, que pode ser, teoricamente, é bom. Cara, essa carta aqui, eu não sei como usa essa carta. Quando o Mecanotinã entra em campo... Tá, tem que deletar todo mundo, né? Cara, tripular 6. Cara, paga aqui com você, com você. E com você, pode ser? Tá apagando o tripular dele, será? Tá apagando o tripular dele. Show! Temos a nave suprema... Batendo agora, galera. Parece muito bom isso. Bom, eu ainda tenho uma opção boa de bloqueio, pelo que eu entendi. Então, eu vou dar tripular em mais um aqui. Vou fazer um surf, pilotar mais uma navinha minha. Ok, e agora vamos pro ataque, velho. Vamos bater com as duas, com os dois veículos aqui, ó. Ah, o veículo só bate no Planeswalker. Tá. Bom, aqui eu posso bater aqui. Só que ele vai bloquear, né, o meu bichinho. Pelo que eu entendo, é isso, né? Ele vai bloquear o meu bichinho. Eu quero saber se eu não posso bater aqui, ó. Ah, posso. Vou botar a Navona, então, pra bater na Chandra. E a nave maior pra bater aqui. Pronto, agora tá correto. E eu conservo os meus artefatos. Caramba, essa luta tá muito longa, mas ela tá muito massa, velho. Pelo menos pra mim, eu tô achando isso aqui maravilhindo. Tô achando sensacional. Se eu conseguir quebrar a Chandra dele e dar uns danos nele ali, vai ser legal. Mas não, ele me bloqueou. Ok. E a gente passa três de dano direto ali na Chandra. Tá. Paciência. A Chandra ficou viva. Ele bloqueou a Chandra. Mas ainda parece estar muito vantajosa pro nosso lado. Esse bicho aqui, ele entra em campo, ele destrói todo mundo. Quando o Mecha-No-Titan é cataclismo, que eu entro no campo de batalha, cada jogador escolhe um artefato, uma criatura, um encantamento, um Planeswalker, dentre as permanentes, que não sejam terrenos que controlam. Em seguida, sacrifica os restantes. Ou seja, ele entra, ele vai quebrar tudo. Tá. Ele tá fazendo a Revolução da Chandra. Causa quatro pontos de dano na criatura alvo. Vire o terreno alvo. Ele não é desirado durante a próxima etapa de desirado seu controlador. Tá. Vamos ver em quem que ele vai dar quatro de dano. Ele deu quatro de dano no meu bichinho com voar. Lamentável, o que dificulta muito. Agora a gente pilotar o encoraçado do consulado de novo. A não ser que a gente topdeca uma coisa muito monstra aí. Etapa de ataque. Vamos ver se ele vai bater. Se ele bater, a gente bloqueia. Ele bateu, então vamos bloquear. Tricular aqui com o servinho. Não custa nada. A gente, infelizmente, não tem energia. Ele tem energia. Esperando aqui o bloqueio. Pap. Bom, parece que a gente tá ficando vivo. Ele não. Depois a gente tem que parar essa Chandra aí, cara. Porque a Chandra vai ficar dando muito dano na gente. Ah, ele tem golpe duplo. Ele matou a nossa nave. Achei triste isso, viu? Não tava preparado. Esqueci totalmente do golpe duplo dele. Quando eu entro em campo, você recebe três marcadores de energia. Cria uma ficha de artefato em color topdele. Tá bom. Não posso fazer nada quanto a esse bicho. Ele vai entrar em campo. Tá, vamos fazer uma mana. Cara, eu acho que o que rola aqui é a gente bater. Vamos colocar todos os servos pra bater nessa nave. Ou não, né? Vamos colocar todos os servos e o bichinho convoar. Ok. Vamos continuar. Bateu. Vamos bater na Chandra, cara. Eu tô querendo tirar essa Chandra de campo. Tem muito tempo já. Ele pagou uns de energia. Ele vai fazer o toptero dele ali e eu vou destruir só o token dele. É isso? Ah, mano, roubado, né? Paciência. Também que não tem tempo, hein? Tem tempo vídeo aqui, né? Mas, putz, cara. Não, eu tô... Gente, eu não sei o que está acontecendo nessa partida de México. Eu espero estar sabendo o que está acontecendo, mas eu tô com medo. Tô com muito medo. Eu acho que no próximo turno, se ele não fizer nenhuma criatura, tá na hora da gente bater com... Nossa, ele fez o rolê, velho. Caramba, ele gerou duas manas. Ele tá fazendo um mega bicho ali. Nossa, o bicho é 7 barra 5. O rompedor de barricadas ataca a cada combate se estiver apto. Aprovisar. Ele faz de novo o bichinho. É, tá complicado. E eu tô comprando mana, 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 mana. Bom, agora é passar, imagino eu, né? É passar e esperar ele vir pra cima aí. Esperar ele vir pra cima e blocar com as naves. É o que sobrou pra gente. A nave bate 7. Beleza, então a gente tanca essa criatura dele aqui e consegue ficar vivo. Tá, ele descartou a Chandra. Ele deu ult da Chandra. Colocou o negócio. Então agora cada carta mágica que ele soltar aqui, ó. A gente toma 5 de dano. Então olha lá, tomamos 5 de dano. Se ele tiver mais alguma carta aqui, ó. Que baixa com 1 de mana, a gente toma 1. Entendi. Bom, a gente tem que fazer aqui. Não posso bloquear? Como assim eu não posso bloquear? Bom, acho que é isso. Mas basicamente seria, a gente não consegue curar no próximo turno. E ele vai jogar um negócio ali de castar 5 na nossa frente. E a gente simplesmente vai ser explodir. Bom, ou a gente topdeca uma coisa sensacional. Que não poderia ser essa mana. Ou a gente perdeu, pelo que eu entendi. 4. Cara, vamos tripular isso daqui com o servo. Vamos pôr ela pra bater esse turno. Só pra ver o que acontece. Vamos lá, continuar. Eu acho que a gente perdeu. Porque basta ele conjurar a carta dele da mágica dele ali. Ele tá dando 5 de dano. A gente tá numa situação extremamente desconfortável. A gente não consegue colocar ele com vínculo com a vida. Mas a gente vai tomar uma baita de uma surra. O que é muito triste. A gente baixa e nem aloquei. Ela vai a 11. Bom, tá simples e suave. Pra ele, né? No caso. Tá? Obviamente. Ah, ele tem um negócio. Ele consegue causar um ponto de dano. Lá vai aqui o negócio. Vai causar 5. Não sei o que explicar. Não sei o que explicar. Simplesmente perdi. Ai, ai. Vamos lá. Eu quero acreditar que um dia eu serei um ser humano capaz de passar por esse desafio do Magic 2 da Chandra. Que com certeza não foi uma coisa que foi feita pra passar tudo assim de primeira. Ou eu sou uma pessoa muito idiota. Ou eu sou muito ruim nesse jogo. Não é possível. Agora sim, já melhorou a questão das manas aqui. A gente tem os bichinhos. Cara, mantemão. Vamos que vamos. Essa daqui aqui entra virado? Não. Essa daqui aqui entra virado sempre. Então vai você que entra virado sempre. É a mesma regrinha, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Olha só, a gente tem o implemento de aprimoramento. Ok. A gente consegue fazer duas cartas aqui no próximo turno. A nave gigante aqui. O veículo gigante encoraçado do consulado. Tá, ele fez o mapa. Está suave. A gente está com os três próximos turnos de mana. Garantido. Vamos ver se a gente continua assim. Fazer a nave. Nave em campo. Fazer o implemento. Implemento de aprimoramento. Rapaz, é muito aprimoramento isso daí. Porque é o aprimoramento implementado. Rapaz, que sensacional. Que gramática. Que português. Cada deck de Magic que eu pego. Eu aprendo no mínimo cinco palavras novas. Beleza. Ele vai entrar. Ele vai ganhar dois marcadores de energia. E depois ele pode pagar dois marcadores de energia. Ele faz uma criatura lá de servo, né? Ele faz o servo. Uma ficha token do servo 1 barra 1. Que bom que a gente começa a comprar aqui esse rolê. Bom, vamos lá. Vamos fazer a maga dos troféus. Cartinha aí dos brothers. Do FNM e tudo mais. Eu não sei qual que é a carta broken que ela buscava. Que ela já chegou a ser um pouquinho legal no competitivo. Mas a gente vai buscar aqui a cegadeira. Esse veículo aí. Que esse veículo é o bom. Eu gosto dele. Vamos ver se uma vez na vida a gente rusha pra cima da Chandra. Que a Chandra não tá fácil não, cara. A Chandra... Tá dando um baile aqui nesse rolê todo. Ele fez ali a ficha dele. Vai bater um de dano na gente. Fazer o quê? O bicho dele voa. A gente não tem como bloquear. Tomamos um de dano. É o que tem pra hoje. E ele faz ali ainda o Topterista Dissidente. Cara, ele põe duas fichas de artefato incolor do tipo Toptero com voar, velho. Um bicho custa 5, né? Nossa, ele adiantou muito, velho. No turno 3 ele trouxe uma criatura de 5 de mana. Foi meio roubado isso daí. Mas beleza. Vamos fazer a nave. A nave é o que há no momento. Vamos fazer mais uma nave. E vamos passar. No próximo turno a gente vai ser ajudado a conjurar aqui. Engenharia reversa. Pular ataque. Vamos bater com ninguém. Se ele bater a gente bloqueia com o veículo aqui. Cegadeira de Eterosfera. Vamos, Magic Duels. Me ajuda, Magic Duels. Me ajuda, vai. Pessoal, vocês tem que... Sei lá. Cadê as energias positivas? Ou tem que estar muito engraçado eu perdendo, cara. Eu perdi... Cara, em resposta eu não sei se eu tenho. Eu não lembro se eu tenho que esperar ele bater. Esperar ele bater, né, cara? Pra gente tripular alguém aqui. Tripular um... Nossa, tripular demais. Vamos lá. Fácil agora. Fácil. Vamos pagar um pra gente ganhar o tanto que tomar ali. E agora é bloquear, né? Vamos bloquear esse bicho aqui porque ele é o 2... Ele é o melhorzinho, né? Que ele tem. O resto vai passar direto, infelizmente. Vamos lá. A gente causou 3 de dano nele. Pelo que eu entendi, a gente vai curar 3 depois no final aí. De tudo que a gente tomar. Tanto que a gente faz 18. Então é isso mesmo. A gente curou tudo no final lá. Foi bom. Resumindo, foi bom. A gente pode dar um negócio aqui pra alguém não entrar batendo, virado. Mas, cara... O que tá rolando aqui no momento é a gente virar essas naves de 1. Ainda virar esse daqui. Pra pagar o custo dela. Vamos jogar ela que a gente vai comprar 3 novas cartas. Compramos 3 terrenos, é isso? Entra em campo virado. Eu acho que esse turno... Eu não tô apto a fazer nada entrar virado, não. Eu tô querendo fazer a maga. Então vamos fazer a maga, cara. Entra a maga. Vamos tirar mais uma carta do deck. Trazer outra nave. Será que dessa vez essa nave é melhor? Tricular 4. Bate 6, barra 6, né? Ah, e eu posso pagar 1, cara? É, né? Vamos trazer o... Olha... Se torna uma criatura artefata. Eu posso pagar 2 ao invés de colocar pra tripular. Caramba, eu não tinha lido o efeito dessa carta até agora, velho. Vamos trazer ele. Vai, ele custa 3. A gente pode fazer ele no próximo turno. Parece que é o melhor que a gente tem que fazer nesse momento. Não vamos atacar com ninguém. Vamos pular o ataque. Porque a gente nem é tão forte assim. Vamos deixar o nosso oponente bater com tudo. Que é o que tem pra hoje. Mapa dos negados. Ele vai trazer um terreno ali pra ele. Ele tava meio que sem mana, aparentemente. Ele faz a mana dele no turno. Ele faz o implemento da combustão. A gente vai tomar dano já, já. Com esse negocinho. Ok. E a gente já tá tomando dano, inclusive. Vamos ver com quem que ele ataca. Se ele vai virar todo mundo pra atacar de novo. Se ele virar todo mundo, a gente vai bloquear bem. Ele bateu com 2 específicos ali. Ok. Vamos fazer um tripular sim. Confirmar. Tá, ele pagou ali. Então não foi muito legal isso aí não, o que ele fez. Porque agora a gente vai ter que bloquear esse pichinho dele aqui, ó. E a gente vai ter que deixar a outra passar direto. Eu ia fazer o bloqueio ao contrário. Colocar a maga pra bloquear, pra sacrificar a nossa maga. Mas teve que ser o contrário. Porque ele bate com um golpe duplo, né. E a gente consegue bater nele depois. Ok. Não foi legal isso que aconteceu. Sem dúvida alguma. Fez agora o bicho dele pra atropelar. Aquela nave nossa é muito útil. Não podia ter perdido ela sim, não. Encanto uma criatura ou veículo. Cara, vamos fazer a nave. Ah, o veículo. Fizemos o veículo. Caramba, velho. Outro veículo que você controla se torna uma criatura até o final do turno. Ou seja, eu posso bater com 7 barra 11? Será? Vamos pagar 2 aqui. Meu Deus, que roubo! Cara, é lógico que é isso que a gente vai fazer. Que roubado, sabe. Só isso que eu tenho pra dizer. Que roubado. Bate, né, meu brother? Só bate, velho. Caramba, eu não tinha sacado essa, velho, do deck. Isso é ótimo. Isso é sensacional. Bate aí com 7 barra 11. Ele vai bloquear com alguma criatura bem estúpida, né. E vai ficar por isso mesmo. Não, ele não bloqueou com ninguém, ok. Passa 7 danos direto, então. Legal. Achei simpático isso. Gostei. Agora a gente pode dar voar pra esse bicho aqui depois, ó. Pra essa nave nossa. Vamos lá. Vem ele com... Os bichinhos dele de ameaçar. Cara. Vamos lá. Tô com um sério pressentimento que se a gente... Que se eu pensar durante essa partida aqui, a gente consegue ganhar, hein. Eu consigo ganhar, se eu pensar bem aqui nesse rolê. Do que que tá acontecendo. Agora ele bateu com todo mundo. Vamos lá. Tripular 4. Pronto. Paguei o tripular. Cara, mas eu não posso bloquear. Esse veículo meu não tem voar, é isso? Ele não tem voar. Caramba, não é uma nave, né. Entendi. Você tem certeza, tio Sang, que você entendeu? Eu acho que eu entendi. Vou fazer o Scrum. Porque o Scrum é bom. Eu gosto dele. Vamos fazer esse rapaz aqui pra parar esse bicho dele 4 barra 4. Que eu não tô gostando muito desse bicho dele 4 barra 4, não. Vamos usar aqui... Olha só, a gente comprou outra carta com o Scrum, hein. Mas, cara, não tá no turno do Scrum, não. Vamos pagar aqui, ó. Vamos fazer o nosso veículo bater de novo. Que isso foi sensacional, na minha opinião. E ele não tem voar, né. Tá. Continuar. E vamos bater, velho. Vamos bater, que parece que... Tá bom. Alguma coisa dele vai sair de campo. Beleza, ele colocou o 4 barra 4 dele lá pra bloquear. Ok. Ok. Cara, eu tô com muito bom pressentimento nessa partida. Eu tô achando que finalmente a gente vai vencer esse desafio da Xandra, cara. Hoje sim. Hoje sim. E sem aquele final do Galvão Bueno de hoje não. Por favor, hoje não comigo não, velho. Deixa só o hoje sim. Ele faz o bichinho dele que voa aí. Mas que maledito. Ok. Ok. Bom, tripular 4, cara. Tripular 6, né. A gente podia ter dado aqui, mas ele não voa também, esse bicho. Bom, aqui, galera, só resta pra gente tomar esse dano. Não sei se vocês estão ligados. A gente toma esse dano com voar e aceita que dói menos, entendeu? Não tem o que fazer. Vamos lá. Voltou. Cara, esse bicho não é muito o que a gente quer. Eu tenho mana suficiente? E depois eu consigo jogar esse? Parece que sim, né. Vamos lá. Depois ainda sobra 5 pra eu encantar o resto do pessoal lá. Ah, eu não posso jogar os dois ao mesmo tempo, cara. Que burrice. Devia ter guardado. Tio Sam, parabéns aí. Você ainda ficou com o que tá enjoado. É, eu sei. Burrice, galera. Foi burrice minha. Me perdoem. Cara, vamos dar voar pra esse... Ele bate 3? Ele bate 4, né? Cara, vamos dar voar... O colosso. O colosso. O colosso. Ok. Bom, a gente encantou um veículo E parece que ele é 8 barra 8 agora Isso é muito legal, viu, na minha opinião Vamos bater direto, né Ele vai ter que bloquear, eu acho Se ele não bloquear, ele tá muito ferrado Ele tem que bloquear com esse bichinho dele aqui Não, ele deixou passar direto Então, tipo Vamos partir pro all-in no próximo turno, né Imagino eu A gente coloca aqui esse negócio que bloqueia ali Em cima de uns bichos dele E fica por isso mesmo A gente vai tomar um bom dano esse turno também, né Olha, ele bateu com os voar dele Que sucesso Deixa ele bater com os voar Tomamos tudo Agora, pelo pouco que eu entendo de Magic Se a gente bloquear a criatura dele com o voar ali A Xander entrou em campo Eu fico com medo, fico com medo Mas se a gente bloquear a criatura dele que tem voar ali Ele não vai poder bloquear o nosso bicho aqui Que vai bater no próximo turno E ele por algum motivo tá 8 barra 8 Porque ele era 6 barra 6, ganhou mais 2, mais 2 Tá certo, Wilson? Pra mim ele era 4 barra 4 Eu tinha feito minhas contas erradas Parece que agora a gente vai ganhar, hein Parece que agora vai Parece que agora vai, meu amigo Olha lá Acredita, cara Acredita Vamos que vamos Nossa, cara Eu tô até emocionado aqui, viu Tipular 3 Tem esse negócio Cara, aqui, ó Você que tem voar Só você que voa, né Você que tem voar Fica sossegado aí, velho Ah, não Ele continua podendo bloquear A real é essa Tá, vamos lá Fazer a nave é bom pra nós, cara? É bom pra nós Que aí a gente pode fazer ela Faz ela bater também, não é isso? A gente faz ela bater também E ele só tem um pra bloquear A gente ganha do mesmo jeito Tô certo ou eu tô errado? Ah, mas ela tá com enjoo, né Ela não vai entrar batendo Uai, criatura Uai, entra ou causa o 3? Caramba, entra ou causa o 3? Daqui voa E pronto Tio Sam, leia as cartas, Tio Sam Leia as cartas, Tio Sam Leia as cartas, Tio Sam Leia as cartas, por favor Cara, eu tô muito feliz, velho Porque eu acho que a gente ganhou E eu tô até emocionado Porque quando eu ganho Eu não sei porque que eu ganhei E vai ficando estranho assim Vamos lá, velho Bate direto na Chandra Na Chandra real Não na Chandra carta E é isso Se passou, a gente vence Vai passar Amém Meu Deus Inacreditável Eu consegui passar desse desafio Cara, eu tô até emocionado aqui, ó Cara, eu tô sofrendo muito com esse jogo Por quê? Por quê que eu tô sofrendo tanto, cara? Mereci sofrer tanto Vença dois jogos Aqui você conjurou uma mágica Branco ou azul Tá, tamo indo aí, ó Virar 100 artefatos que você controla Beleza Tamo indo também nessa conquista aí Tamo chegando lá Vamos ver agora o que aconteceu com a história Aparentemente o Baral Deu um pau na Chandra, né? O Baral vai ter dado um pau na Chandra Vamos ver A cilada de Baral Separa a Chandra de seus companheiros Renegados Permitindo que o Consulado Retome o núcleo do Aether Pia e os demais Renegados Percebem que sua derrota é iminente Eles conseguem arrancar Do campo de batalha Uma Chandra furiosa Mas arrependida Bem a tempo de embarcar Em sua aeronau E escapar E escapar Beleza? Pegaram ela Recuar É hora de reagrupar Conseguir reforços E enfrentar a Tezeria Na Torre do Consulado Bom Perdemos a batalha Mas não perdemos a guerra, né? Olha só A próxima aqui é a Liliana, hein? Que legal Bom, galera Basicamente é isso Eu fiquei aqui infinitas horas, tá? Infelizmente eu consegui passar Não acreditem que eu consegui passar na segunda Na verdade eu consegui passar bem depois Mas tá ótimo Fica aí comigo, cara Amanhã tem mais um vídeo aí De Magic 2 Terminando aí essa campanha de revolta do Aether Se eu for capaz o suficiente Pra conseguir completar esses desafios aí Mas eu confio aí E vou ler também o comentário de vocês Pra que eu aprenda mais Magic Mas eu acho que esse foi o melhor vídeo, vai Esse foi o que eu soube interagir melhor Com as minhas cartas E fazer as coisas melhor Eu acho que esse foi o que deu mais certo Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brawl Fears Brothers pra encerrar Tamo junto, galera Valeu demais Até a próxima Uh! E aí E aí E aí E aí E aí